Piscando tá gravando Tá piscando tá gravando Salve gatinha, salve rapaziada Firmeza total Como é que vocês estão Ai Todos otimamente bem Aqui vamos Não tô vendo direito mas Amortecedor Max Racing da cor da Dos detalhes da moto Valdir Valdir Max Racing Meu brother É legal quando você Algumas amizades que você Porra faz questão Se o cara tivesse vai lá ver o cara Sabe como é que é Valdir é um desses caras E nós estamos falando Diretamente aqui de Indaiatuba Nesta noite maravilhosa De quarta-feira Vamos para casa A pior parte do dia Aqui né Eu ia todo dia nesse caminho Sabendo que eu ia chegar lá Estava ia na Canal Brasil Mas vocês já estão de saco cheio De me escutar falando essas coisas né Mas Espero que sirva aí para Algumas coisas Para vocês cheguem a algumas conclusões né E Façam aí exames periódicos As meninas As titias As vovós Enfim E mais respeito aí com as pessoas de idade Porque Você tem que pensar o seguinte No meu caso por exemplo Tenho 62 anos de idade Vocês pensam que foi fácil chegar até aqui Não foi meu Foram várias dores Várias gripes Vários dentes que doeram Vários tombos Vários joelhos machucados Várias fraturas de acidentes Várias decepções na vida Algumas perdas Beleza meu brother Nós E então Aí sim hein Valeu Vamos ter que assimilar tudo isso aí Complicado Caralho É o bagulho O bagulho anda tio Vocês me desculpem falar Mas O negócio aqui É É brutal Tito Sabes como é É É isso aí É brutal Aí sim Max Racing De volta na atividade Andei dois diazinhos Já senti falta É É porque essa moto aqui na turbina Ela de arrancado A frente dela fica muito leve Fica leve demais Só não tem água aqui na pista Que tá tudo certo Não é mano Ah hoje não tem som ao vivo Ah entendi Vai que se vai pra direita Então vai E nós também iremos Se já subiu Será que vai sair no vídeo Não acho que vai E aqui Você vai pra direita Ah entendi Saímos quebando da esquerda Pra direita Né Só as nervosas aqui na quebrada Dente tio Aqui não tem nenhum bobo não Olha lá Ai porra Tô falando Que o negócio aqui é punk Ô Camura Celso Camura Cabreleiro né É vai Ai caralho Tudo bomba titio Tudo Opa Chegando em casa Mano Obrigado Deus Obrigado a todos vocês Comentarem aí Tá aqui o pariu É mano Os vizinhos não devem gostar Nada Dessa brincadeira Brincadeira De criança Como é bom Como é bom Tá aqui o pariu Mano O bagulho Tá mordendo titio Ela tipo morde Mano É Eita Nós chegamos em casa Mais uma vez Obrigado Deus Obrigado Obrigado Deus Por ter me dado oportunidade De conviver do lado da Iana Durante dez anos Foram dez anos maravilhosos Eu não tenho o que reclamar Me preparei pra esse momento Tá sendo bem difícil Mas nós vamos passar por tudo isso Né Porque tenho a convicção Que fiz tudo certo Ela também fez tudo certo E a gente vai se encontrar Não tem outro Outra alternativa Né Né Pra tomar que ela não conheça Nenhum bonitão Não me espere Né Tem essa também Não sei como é que é A fita Não é titio Porque se for que nem aqui Tá cheio de bonitão Aí fodeu Mas é isso aí pessoal Aproveita suas vidas Aí da melhor maneira possível É Tem dois cachorros Vira lá Até me esperando Ó Cê vê com a turbina Com esse escapamento Até chega tranquilo Antes tinha que desligar a moto Fazer essa manobra Aqui Né É isso aí pessoal E amanhã vamos pra São Paulo Vamos pra São Paulo A moto passa pela última revisão Pra colocar mais folho de radiador Né Radiador não Filho d'água É isso aí pessoal Cansei De te voarmos Vamos lá para a próxima etapa Beleza Valeu Valeu Até o próximo vídeo